Bem legal mesmo Casa do Taipa e nós vamos ali Só andei até aqui, tô cansado 2km mais ou menos A subida Tem mais de 15 anos de idade que faz andava Andava já lá Se vocês nunca viram aventura Vocês vão se cansado assistir a aventura Já tô cansado já Tô cansado já Não é fácil não viu, essa pedra Com o tempo a chuva vai Deixando assim ó Tomando fogo aí Falando com vocês Com essa visão Eu acho que é o tempo que vai pior ainda né? Com certeza sei Olá gente, nós estamos aqui ó Nós, como eu prometi No último vídeo aí Que nós ia até naquele cruzeiro Olha lá, lá em cima lá Nós vamos lá, estou aqui Mais meu amigo Nenê Beleza? Show de bola né Nenê? Na hora, hoje não conheceu o cruzeiro É, vamos lá né? Não deu certo, mas hoje Se Deus quiser vai dar Vamos, se Deus quiser vamos até lá Deus quiser Vamos conhecer galera Esse cruzeiro Vale a pena você Acompanha a nós Acompanha até lá Deixa aí seu joinha, seus comentários Que nós vamos até naquele cruzeiro Vai ser uma aventura e tanto galera Vai ser uma aventura e tanto Vai ser show de bola Show de bola mesmo Nós vamos até lá naquele cruzeiro Pai Hoje a gente tem 75 anos É... Dos 15 anos Tinha pinitente, sabe? Na época E com 15 anos Vinha conhecer lá o cruzeiro com os pinitentes Ele já era pinitente Já acompanha os pinitentes Eu sei Desde 15 anos E esse cruzeiro já era velho Já era velho né? Quem botou esse cruzeiro lá foi um velho chamado Mané Danta Ele morava do lado de lá Onde hoje só é mata Tem uma fazenda grande Casa de farinha Na época Pai com 15 anos E esse cruzeiro já era velho Então todo mundo diz que esse cruzeiro hoje tem mais de 100 anos Mais de 100 anos né? Mais de 100 anos Pois vamos conhecer né? É... Vai estar com 75 anos Na época ele tinha 15 anos Ele vinha com os pinitentes Então quantos anos nós já tem né? Tem... tem muito Onde indica que tem mais de 100 anos Tem mais de 100 anos Galera Eu tenho um vídeo meu feito aqui No sítio Pinga né? Nós filmamos esse riacho que tem aqui Aí Eu prometi a você que nós ia no cruzeiro Mostrar para você lá E agora nós vamos lá viu? Acompanha nós Estou aqui mais Meu amigo Neném Que é show de bola mesmo viu? Esse vídeo é show de bola Quero agradecer Os meus mil inscritos galera Do canal A todos vocês que acompanham o canal Lourinho Aventuras Estamos aqui Mostrando essa região para você Se Deus quiser nós vamos para É... o Jamacaru Jamacaru nós passa aqui Vai permissão velha Aqui também nós chega lá em Jamacaru Se Deus quiser nós vamos Fazer um vídeo lá Se Deus quiser vamos lá Vamos aqui galera Conhecer Essa localidade Pois é galera Olha esse riacho aqui Tem um vídeo meu feito aqui Nós passamos aqui Nós fomos até ali Embaixo ali Mostrei para vocês E... Esse riacho aqui galera Que nem eu falei para você Aqui se fizesse uma passagem Moilada aqui ó Ficava show de bola mesmo aqui viu? Bem legal mesmo aqui Você colocou um cheque A água bateu aqui ó A água bateu aí? Uma cheque botou aqui 100 milímetros que deu A água veio aqui Justinho esses pau aqui ó Pois é Aí nós sobe aqui né? É vamos subir na varedinha Ó vamos subir aqui galera É Tem uma casa ali do rio nosso também O rapaz que tomou de conta tá aqui É gente boa É gente boa É colega da gente ó Pessoal aí nós Nós temos liberdade de entrar aí toda hora Tá ok Aí para subir o carro dá trabalho e descer principalmente aí Eu sei Fizeram aí Que antigo era aí Aí mudou para cá e não deu certo Não deu certo é Aí voltaram e fizeram ali de novo Aqui é bem alto mesmo né? Aqui é alto mesmo Começando a subir a serra A aventura começou agora viu? Bem legal mesmo Casinha de Taipa E nós vamos ali Para frente Que daqui para lá é longe viu? Daqui para lá Não é brincadeira não Vamos Ah tô cansado neném É Ah tô cansado ah Só andei até aqui tô cansado hein É andando a minha pesada É bem essas varedas É né? É aí nós de uma geral Para os caminhões nós passar Pois nós andamos até aqui e não acertamos essa vareda Essa vareda aqui Ó galera vamos começar a subir agora Ali 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 fica o cruzeiro Tem mais de 100 anos Esse cruzeiro Eu acho que é o primeiro que vai ser filmado viu? Eu acho que não tem no YouTube não Esse cruzeiro Que nós vamos mostrar para vocês não viu? Você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez Se inscreva no canal Deixa aí seu joinha O que você achou Dessa localidade Que é muito show de bola mesmo Vamos subindo aqui galera Muito Muito longe viu? Eu acho que dá uma faixa de Um dois quilômetros mais ou menos A subida Aí segundo a história Neném É Os penitentos É Que subia aqui Todo ano tinha festa Só que a favela do velho é do lado de lá Tinha a vareda do lado de cá Tinha outra do lado de cá Por lá Mas lá é muito em festa E Todo ano ele tinha um negócio de uma novena Lá pro lado da farinha Aí os penitentos vieram ali Todo ano Todo ano Meu pai era um dos penitentos Na época 15 anos de idade Meu pai já andava Andava já lá Eu sei Que faz um izinho Já era velho Esse Cruzeiro aí Se chama Cruzeiro de Manodanta Cruzeiro de Manodanta É um grande fazendeiro Que tinha do lado de lá Essa terra É essencial Sítulos d'água Como é que é a localidade aqui? Show de bola mesmo Que é uma aventura e tanto viu? A aventura começou agora viu? Agora foi que começou a aventura Vocês nunca viram aventura Vocês vão se cansar de assistir a aventura Porque aqui eu mais Meu amigo neném Vamos até lá Aquele dia não deu certo não Mas agora vai dar certo Estrada aqui É o caminho que dá acesso até lá Esse cruzeiro Tá bom? Vamos Seguir ali pra frente Começamos a subir aqui uma ladeira Que era um antigo açude Pois é Aqui ó Ó galera O proprietário fez em um tempo E no primeiro ano a água estourou Não sustentou a água que desce não Essa açude aqui não era? Aí estava nunca mais remendo o açude não Estourou aqui? Foi Aqui hein galera Que antigamente era um açude ó Meu amigo neném falou que Tem uma barreira aqui aí estourou Vamos ali pra frente Vamos começar a próxima Ótimo de milho Nós temos que arrodear Esse mundo todo aqui ó Pra nós ir até lá Mas vamos lá né Vamos lá Vamos lá Dessa vez nós Chega lá Sando né? Se querendo que asa ciclrematinha Andando nessa roça Cacando aqui Foi né Vamos matar aqui na espécie Mandar um alô aqui para o canal do Firmino Firmino tem um canal No Youtube Que é de Jamacaru Quero mandar um alô Firmino, aquele abraço Que Deus abençoe você Vamos subindo aqui Firmino Para o cruzeiro que tem aqui Serrota aqui é pesado Como fala o meu Irmão Felipe F.P. Maromba Viu lá o canal? Aqui é o nosso sertão, aqui é o nosso Ceará A gente está prometendo esse ano Eles são fava Os plantados fava Olha galera, como é que é a mata aqui Show de bola aqui Show de bola mesmo Vamos subindo aqui Nós vamos Até no cruzeiro E aqui nós vamos totalmente ao contrário Porque só sobe se for assim Só sobe se for assim Porque se for direto Não sobe não, porque é muito alto Perdi um burano Perdi um burano Como é que é esses grotos aqui Começou a aventura agora Olha como é bonito aqui Já estou cansado já Estou cansado Não é fácil não Galera Olha essa ladeira Vocês não tem Você não tem noção A melhor A mais baixa Aqui é mais baixo Aqui é mais baixo Galera Mas aqui é Tem outro mais alto Mas aqui Já é essa altura A serra ali O morro Olha lá Ali é a casa de De neném Fica ali embaixo Casa de neném Fica ali E olha a tua caçada Vamos subir ali E as meninas foram embora Vamos ali pra frente